Se a necessidade básica conhecemos a aldeia Laulora, Mau, no Lisboa, também identifica a nessa aldeia que é afetada uma caixa, liuba e inundação que acontece na Laixinê. Diretor-geral do Palácio Presidencial Domingos, Romaldo Santos Carmo Amaral Hatete, apoia a necessidade básica para dar apoio à emergência ao gabinete do presidente da república, o ensato ajuda a vítimas e a situação difícil que vítimas será soro. O governo, a presidência, ajuda para a situação urgente, emergente de Roma, mas o presidente está matando, ajuda para o governo mais apropriado para a vítima. O presidente, a gente não tem nada, não tem nada, mas o presidente, o presidente, o presidente, quando a gente procura na rua, a URUGCA, que era em instrução de sempre eficazes defici hoy, para em coordenação com os ministérios relevantes, para tudo ajudar os vítimas. Ajuda a vítimas, por exemplo, pela primeira vez, ajuda a molucой, não vetávamos, o que a gente tem, que ajuda a vítimas de desfavos ao root da família, ou a área de patria, ou a área de limos, ou a área de guerreiros, ou seja, a gente tem uma ajuda para a sociedade. A gente tem uma ajuda, ajudando a fugir, a gente tem uma capacidade. O chefe da Câmara do Comércio e da Indústria é muito grave, muito normal. A Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio. Além de uma vítima, a Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio, O que você tem que fazer é que não se faça para isso? O que você tem que fazer é que a gente não se faça para ficar com a mão. Eu acho que a gente não tem que fazer isso. Eu não sou a gente que tem que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A gente não vai fazer isso. O que você tem que fazer é que o presidente da República, Hamouto Kilimanulo, é assim que No total, a população em Suco Amuto criou um sanulo ato xlimatolo nulo. Olita Cabral, Tito Livio, Giamen.